Olá! Olá! Seja muito bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Estamos novamente no condomínio Sonho de Vida, em Araruama. Esse condomínio que você que nos acompanha sabe como é um condomínio bacana, que a gente sempre traz casas muito legais aqui, e a infraestrutura desse condomínio incrível. Vamos mais uma vez ver uma casa bem bacana. Você já observa aqui pela parte da frente, uma casa que já está com toda a parte do piso externo feito, piscina, muitos detalhes bacanas que a gente vai ver juntos agora aqui no nosso canal. Você observa, já viu uma lateral, agora vai ver a outra. A casa é desencostada em todos os lados, isso traz para você muita privacidade, deixa a sua casa bem arejada e com bastante conforto. Aqui a gente tem essa área que tanto faz a função da garagem, como também uma extensão da sua área de lazer e também dessa varanda maravilhosa. Vamos lá para dentro, te convido carinhosamente para a gente entrar e começar a curtir essa parte interna do imóvel. Dá uma curtida aí nesse vídeo, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Olha só essa sala que bacana, nesse formato que geralmente se chama um formato em L, porque a sala faz esse desenho aqui. Então você tem essa divisão da parte de estar, como nós vimos, e aqui com a área da parte de jantar, a sala de jantar. Olha que bacana, muito arejada, a casa em si muito arejada e a sala principalmente. Dá uma olhada aqui no banheiro social, onde nesse banheiro, enquanto você está vendo, eu vou te lembrar do nosso Instagram. Se você ainda não nos segue no nosso Instagram, vai até lá e nos siga. Aqui, eu já estou aqui no primeiro quarto. Dá uma olhada pelo uso da casa. Ele tem uma configuração aqui um pouco diferente. Tem duas camas aqui no quarto, mas enfim, você vê que o quarto tem um bom espaço. Vamos daqui direto para o segundo quarto, que também está num formato muito parecido desse primeiro que nós vimos, também com um bom espaço de quarto. E daqui, nós vamos direto para ver a cozinha e já vamos chegar lá na parte de lazer da casa. Olha só essa cozinha integrada aqui com a churrasqueira. Já já a gente vai ali ver na direção da churrasqueira para facilitar aí os seus momentos de confraternização. Aqui, já vamos saindo para a gente poder dar uma olhada. A gente tem aqui essa estrutura da área de serviço, aonde fica aqui preparado para utilizar a área de serviço. Aqui, um quarto de guardados. Como você sabe, é um quarto que a gente sempre usa ali para guardar uma coisa ou outra. Vamos dar uma olhada lá para frente, agora no sentido contrário. Nós iniciamos o vídeo ali e agora a gente está vendo aqui de forma contrária. E você tem aqui a piscina com essa proteção aqui para ela, que fica bem bacana. De repente, você tem aí um bichinho que não pode acessar a piscina, criança, enfim. Alguém que você queira proteger da piscina, você já tem essa estrutura. Vem até aqui para a gente poder dar uma olhada nessa outra lateral que nós também já vimos de lá para cá. E agora a gente está vendo nesse outro sentido. E vamos daqui dar uma olhada lá na nossa querida amiga churrasqueira. Olha que legal! Aqui ficou um pavimento maior, né? Ou seja, te dá aqui um destaque nesse ambiente. E aqui a churrasqueira prontinha para você utilizar. Claro que pertinho da churrasqueira, desculpa, da piscina, para você poder curtir aquele churrasco e aquela piscina com a sua família. Onde aqui a gente aproveita para falar sobre os valores. Você tem a possibilidade no dia de hoje de adquirir esse imóvel pelo valor de 320 mil reais. Com essa informação a gente encerra esse vídeo. Eu mais uma vez deixo para você aquele grande abraço. Agradeço a sua companhia e te convido a ficar atento aos próximos vídeos. Vem muita coisa boa pela frente. Um grande abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!